Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo aqui ao canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu jardinzinho, as minhas plantas aqui da minha chácara. Então gente, faz nove dias que eu não venho aqui, que eu viajei, mas eu estava morrendo de saudade gente. Aí eu cheguei aqui hoje, está aqui a coisa mais linda, as minhas onze horas, toda florida, a minha begonha, olha que linda gente, toda florida, olha. Linda, né gente? Aqui eu tenho onze horas branca, aí aqui é essas pink, que são dobradas, outros chamam de repicada, olha que linda. Aqui eu fiz uma fileirinha dessa mãe de milhares, mãe de mil, aqui é a tela em cima. Olha aqui as onze horas, aqui é o meu hibisco amarelo, ele está com uma flor, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha que lindo, o hibisco amarelo. Hoje ele está apenas com uma flor. Aqui eu tenho outra begonha, essa aqui já está mais alta, está enorme. Olha aqui as onze horas, eu vou plantar a gente delas até lá em cima. Aqui eu fiz uma fileirinha de girassóis, olha, isso aqui é girassol. Ali tem outro pé de girassol, olha. Logo, logo ele já vai estar com flor. Fiz uma fileirinha de milho até lá em cima, para separar o jardim das plantações, que eu gosto de separar de. Aí eu fiz essa fileirinha de milho e no meio eu fiz essa fileirinha de girassóis. Ali tem outro pé, olha, no meio. Então, aí aqui tem a outra plantinha que eu chamo de meio-dia, né, que é da família da Beldroega. Olha, gente, como está linda essas onze horas. Olha isso. Olha como está linda. Nos meus primeiros vídeos do canal, aqui era um tapete de onze horas. Tinha mais do que agora, né? Agora eu já não tenho, não tenho mais. Antes eu tinha várias cores, variedades, né? E dessa vez eu não consegui fazer. Tenho mais dessa daqui, mas essa é muito linda, gente. Olha que coisa mais linda. Essa onze horas aqui é uma das mais lindas. Quer dizer, todas são lindas, né? Mas essa aqui é muito linda. Gente, olha o meu pé de acerói, como está carregado. Deixa eu vir aqui mais perto, desse lado aqui. Mas eu vou aproveitar para mostrar aqui para vocês, gente. Olha como está carregado esse pé de acerói. Está muito lindo. Dá gosto de ver, gente. Olha. Daqui a pouco eu vou fazer uma colheita aqui. Olha que linda. Elas tinham parado uns dias de produzir e agora voltou a produzir. Também as chuvas, né, gente? As chuvas são uma bênção. As chuvas fazem todas as diferenças. Olha que linda. Então agora vamos voltar, gente, aqui para as plantas. Aqui eu vou mostrar para vocês esse bisco, cor de rosa. Olha que lindo, gente. Olha. Que lindo. Aqui eu tenho mais 11 horas. Vou mostrar para vocês meu pé de rosa, cor de rosa. Olha daqui do tempo. Olha que lindo, gente. Olha a quantidade de botões. Eu podei ele da última vez que eu vim aqui. Mas olha a quantidade, gente, de rosas e de botões. Olha que coisa linda. E tem algumas aqui que hoje eu vou podar e vou limpar. Olha que linda. Aqui está o meu agapanto. Olha que lindo, gente. Ainda está com flores. Tem uns dois meses, gente, que esse agapanto está florindo. Olha que lindo. Aqui tem um pé de itália, gente, que está a coisa mais linda. Olha o tamanho, gente, dessa dália. Olha isso. Olha, gente, não repara a minha mão que está suja. Eu estava trabalhando. Olha que linda, gente. Olha o tamanho dessa dália. Olha que coisa mais linda. Olha essa. Olha. Gente, ele está, vou filmar de longe para vocês verem. Ela está com três dálias enormes e mais uma aqui desabrochando. Olha que linda. Um monte de chacreira hoje. Eu cheguei de manhã, não quis filmar porque as 11 horas estavam fechadas, né? Então, achei melhor esperar. E agora já estou trabalhando aqui. Minhas mãos já estão sujas. Gente, eu amo isso aqui, gente. Isso aqui é um pé de hibisco, de outra cor. Vou ver se eu consigo puxar um galho aqui para filmar uma flor para vocês. Olha, gente, que lindo. Isso aqui é... Gente, olha esse canteirinho de amendoim furageiro aqui. Olha como está lindo. Daqui até lá em cima. Olha. Olha isso. Olha que coisa mais linda, gente. Olha, gente, esse bicho cor de rosa. Olha que lindo. Olha a flor dele aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Vou pegar mais essa daqui. Olha que linda essa, gente. Olha isso. Linda, 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 né? Está com várias flores. Várias flores ali em cima. Olha. 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 Até aqui embaixo. Olha. Flor. Várias flores. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, essa mini dália aqui. Olha que linda, gente, ela. Olha. É uma mini dália. Essa aqui é da pequena. Olha que linda. Está com duas flores, gente. Olha que linda. Eu tenho dela ali também variegada. Vou mostrar para vocês. Olha ela aqui. Gente, a variegada. Está com três. Olha, gente. Que coisa mais linda. Parece uma pintura. Parece que Deus pintou ela com a sua própria mão. Olha que linda. Duas. É a mini, né? Engraçado, gente. Que no mesmo pé. Aí essa daqui já está mais vermelha. Só o miolinho dela que está bem variegada. Mas a volta, as bordas dela estão vermelhas. A formiga pelou ela quase toda, gente. As formigas aqui não dão uma folga, viu? É uma loucura. Aqui é a minha palma. É o único pé que está com flores ainda hoje. Olha que lindo, gente. Essa palma eu ganhei da minha irmã, da Valter Leite. Aí aqui tem mais 11 horas. Olha que linda é essa. Gente, eu queria perguntar, por favor, quem sabe, fala para mim, por favor. Deixe nos comentários. Eu chamo essa 11 horas de mesclada. Mas eu já vi gente aí chamando ela de variegata. Eu gostaria que vocês me falassem, por favor. Quando ela é assim, a gente chama ela de variegata ou de mesclada? Por favor, quem souber, responde aí nos comentários para mim. Aqui tem mais. Aqui eu chamo de meio-dia. Gente, olha que lindo. Eu mostrei no vídeo lá, meu, dos cocos, que eu tinha um pé aqui da amarelinha. E a abelhinha veio e polinizou. Gente, olha que interessante, gente. Esse pé aqui, olha. Esse pé era dessa cor e ela era assim, olha. Não era cheinha. Não era dobrada, repicada, como as pessoas costumam dizer. E a abelhinha veio, polinizou ela e ela ficou assim, olha. Dessa cor. Mudou a cor e ficou cheinha. Tinha dessa amarelinha aqui também, olha. Então, eu só tinha essa cor amarelinha e essa cor aqui. Aqui. Aí a abelhinha veio e polinizou. E no mesmo pé, gente, olha. Quer dizer, eu acho que é o mesmo pé, né? Mas pode ser que ali no meio tenha mais de um pé. Então, olha que linda. Aí agora só aqui tem três cores. Tem essa, que eu achei muito linda. Essa amarelinha. E essa daqui, olha. Essa pink. Tem muito aqui, olha. Olha que linda ela também. Então, gente. Vou mostrar aqui para vocês mais esse pé de rosas. Ele está meio assim, meio caído, porque choveu muito aqui. Então, elas estão meio caídas. Mas olha que linda. Olha que lindas. Isso aqui tem um besouro. Olha que lindas. Então, olha, gente. Olha só, gente. Esse pé pequenininho aqui, baixinho. Não está nem bem com um metro. Está cheio de rosas. Olha que coisa mais linda. É por causa, gente, da forma que eu podo ela. Eu costumo podar ela sempre na lua nova. Então, olha a quantidade de rosas. Olha o resultado. Que linda. A quantidade de rosas e a quantidade de botões também, gente. Tem bastante botões. Então, sempre fica tendo rosas. Vai acapando uma, vai se desmanchando, vai envelhecendo, vai caindo. Eu vou cortando e vai surgindo novas rosas. Olha que linda. E é isso aí, gente. Vocês que gostaram desse vídeo e ainda não são inscritos no canal. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Dê um joinha aí, gente. Gente, por favor, não esquece do joinha, não. Joinha é muito importante para o crescimento do canal. E é isso aí. Quero agradecer a todos. Meu muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Tchau. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o meu próximo vídeo.